O Verde Ullmann, hiderizador do sistema cicloar de exaustão e iluminação natural. Eu quero parabenizar os senhores do Arco Negócio e ao professor César Boutinho pela excelente iniciativa da realização do curso online de pós-colheito. O curso é completo, aborda assuntos desde a recepção até a expedição dos grãos, passando pela amostragem, pela classificação, pré-limpeza, técnicas de secagem, armazenamento, conservação, controle de pragas, entre outros, abordando todas as etapas em detalhes com uma linguagem simples e compreensiva. Eu realizei o curso com satisfação e posso afirmar que o vasto conhecimento aliado à sua experiência e a excelência didática do professor César Boutinho me agregou em muito conhecimento detalhado da complexidade na armazenagem de grãos. Se você deseja ser um profissional qualificado com competência, competência se adquire através de conhecimentos. Para estar habilitado a resolver problemas e tomar as decisões corretas, eu recomendo a realização deste curso online, que com certeza será mais qualificado profissionalmente. Desejo muito êxito e sucesso a todos. Desejo muito êxito e sucesso a todos.